Aí você é amigos do programa Bushcrust Brasil, pessoal dando a largada aqui em Tupaciguara, Minas Gerais. E aí galera, o azulão aqui de Tupaciguara, Minas Gerais, olha o tamanho do bicho, pés que solte, hein gente, 49 centímetros. Já já a gente volta aí com a medição pra você. Vem conosco nessa viagem da pés esportiva, vem praticar esse esporte que preserva a natureza e faz muito bem pra saúde. O programa Bushcrust Brasil, juntos compartilhamos a adrenalina do peixe vivo. O programa Bushcrust Brasil! O programa Bushcrust Brasil, juntos compartilhamos a adrenalina do peixe vivo. O programa Bushcrust Brasil, juntos compartilhamos a adrenalina do peixe vivo. E aí galera, o azulão aqui de Tupaciguara, Minas Gerais, olha o tamanho do bicho. Pés que solte, hein gente, 49 centímetros. Esse é o amigo do programa Bushcrust Brasil, diretamente aqui de Tupaciguara. E vamos falar com o organizador do evento, Sapão. Olá Sapão, tudo bem? Beleza, como é que tá? Tudo jóia. Então Sapão, fala um pouco pra gente aí das novidades desse ano e quais as expectativas pra esse torneio. A novidade que esse ano agora a gente tá tendo a categoria Elite Master, né? É uma categoria de competição mesmo. Voltamos o fiscal e daremos uma grande premiação no final do ano. Hoje tá um dia difícil de pesca, a água subiu muito. Tá saindo muito peixe pequeno. Mas vamos ver onde eu correr ainda. Falta meia hora pra acabar a competição. Vamos aguardar os grandes peixes ainda aqui. Então, deixa aquele recado aí pra galera que gostaria de participar e aproveitar os próximos eventos aí. Quais serão aí os próximos eventos do Tupaciguara na Master? Próximo evento nosso mês que vem em Itapajip, tá? Todo mundo aí do Bushcraft Brasil está convidado. Logo mais a gente lançar a data pra todo mundo aí. Obrigado pela entrevista. Obrigado você. Abraço. Valeu. Esse é o amigo do programa Bushcraft Brasil. A galera aí fazendo a medição e já já a gente volta com o pódio pra você. Bushcraft Brasil, juntos compartilhamos a adrenalina do peixe vivo. Obrigado. 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 48 e meio. Programa Bushcraft Brasil, juntos compartilhamos a adrenalina do peixe vivo. Bushcraft Brasil, vamos! Boa tarde, vamos! Boa tarde.